Esse cara, a Vanessa voltou a analisar o Davi, ela falou que ele pode estar sendo visto pelo público como um menino injustiçado e que tudo que ele falou é desculpável, porque ele tem só 20 anos. Ontem ela organizou suas opções de voto no mural da academia. Bin Laden e Davi, Giovanna, Fernanda, Raquel, Isabelle, Pitel e Michel. Então, o Bin Laden conseguiu se tornar a prioridade de voto da Vanessa, não sei até quando, não sei até como, porque por mais que ela esteja com esse ranço agora dele, eu sempre acho que o ranço do Davi é maior e eu estou curioso para saber como vai ser hoje. Eu quero muito saber como vai ser hoje a reação da Vanessa, como vai ser a reação de todo mundo. Mas ela fez uma comparação com o Davi para criticar o Bin Laden. É muito nítido quando você fala com a pessoa e a pessoa não te responde. Nem o Davi fez isso comigo, nós temos uma relação de educação, de convivência um com o outro. O Bin, hoje de manhã, eu cheguei e estava ele e a Alane no banheiro. Falei, bom dia, gente. Ele nem se mexeu. No cinema, nada. Não olha na minha cara. Então, eu já entendi. Quem poderia estar assim sou eu com ele. Com o meu bom dia, eu quis dizer que jogo é jogo. A Vanessa disse que não confia nele. E o Marcos falou que o Bin Laden vai falar que ela virou a cara para ele. Então, eles estão nessa guerra fria aí, esses dois chatos, Vanessa Camargo e Bin Laden. Eu acho engraçado que agora a casa inteira se voltou contra o Bin Laden, né? Porque tem aqueles que acharam errado ele votar na Vanessa. E tem também a Pitel, a Fernanda, que acharam errado ele ter votado em qualquer outra pessoa que não seja o Marcos para defender o grupo lá do quarto dos Gnomos. Então, provavelmente, no próximo paredão, o Bin Laden não escapa. E acho que a volta do Davi e da Isabelle, para quem for inteligente, vai fazer com que tenha essa recalculada de rota e comecem a atacar o Bin Laden. E aí, eu quero ver como que ele vai se sair nessa, né? Se ele vai ficar com esse jogo confuso, se ele vai conseguir se defender, ou se só vai esperar o dia da sua eliminação. Pois é, eu acho que o Bin Laden é um, dependendo da configuração do camarote, do camarote não, desculpa, desculpa o termo aqui. Do paredão. Do paredão. Ele é um dos francos favoritos a sair na semana que vem. Eu acho que existe um grande potencial dele ser o eliminado da semana que vem. Podem favoritar e cobrar depois essa minha humilde opinião. Mas vamos falar, ainda tem o paredão de hoje. Ainda tem o paredão de hoje para a gente falar. E nós vamos agora no nosso jogo.